Bem-vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura para 21 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva para você, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Considere dedicar sua manhã à introspecção silenciosa, queridos geminianos, pois a lua de peixe se conecta com o revolucionário Urano. Esse clima cósmico pode trazer iluminação aos seus pensamentos, revolucionando a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Boas vibrações continuarão a fluir esta noite quando o sol e a lua se alinharem, encorajando você a abraçar um pouco de luxo como recompensa por todo o trabalho duro que você faz. No entanto, você sentirá vontade de se mover novamente quando Marte se tornar ativo esta tarde, inspirando-o a colocar as tarefas domésticas em dia ou a preparar uma refeição deliciosa para você e seus entes queridos. No geral, este será um dia emocionante para você. Você pode precisar revelar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. É uma perspectiva assustadora porque você nunca fez isso antes, mas se der esse passo, isso o levará mais perto da realização emocional. Alguém próximo a você também pode ficar emocionado e sua resposta apropriada é vital agora. É hora de fazer algum dinheiro importante. As estrelas estão se reunindo hoje para apresentar a você uma série de oportunidades fantásticas, portanto, certifique-se de não despediçar as coisas que aparecerem em seu caminho. Este dia começa com uma bela lua nova em gêmeos e sua terceira casa de renda e bens materiais, e graças a uma série de alinhamentos extremamente potentes acima, parece que as oportunidades que você encontrar valerão seu peso em ouro e terão habilidade a aguentar por muitos anos. Com uma energia tão linda passando pelo céu acima, seria tolice descansar sobre os louros e ignorar todas as possibilidades potenciais esperando por você lá fora, no grande além. Arregar-se as mangas e mãos à obra irá surpreender-se com os milagres que cria. Seu zelo, determinação e espírito de luta o ajudarão a concluir tarefas profissionais de destaque. Isso pode aproximá-lo de um tão esperado aumento salarial. É um excelente momento para lançar um novo empreendimento. Você pode ficar tentado a assumir riscos para a expansão dos negócios. No entanto, você deve evitar tomar decisões precipitadas e precipitadas. Consulte a opinião de um conhecedor. Hoje, é provável que você assuma uma postura protetora em relação à sua família. Seu ambiente doméstico e as relações com os familiares serão agradáveis. Irmãos ou parentes mais novos podem se destacar em uma competição importante, trazendo honras para a família como um todo. Hoje, você pode ter problemas gástricos ou de digestão, portanto, você deve estar atento ao que consome. Você é aconselhado a não ficar perplexo, caso contrário, você corre o risco de desenvolver tensão mental. Pode haver desentendimentos entre você e seu cônjuge. Certifique-se de não sobrecarregar seu parceiro com sua atenção pessoal ou profissional. Além disso, alguns problemas do passado podem ressurgir, agravando ainda mais a situação. O sol entra hoje no seu setor de comunicações, querido Ares, onde transitará até 21 de junho. Este ciclo destaca seus assuntos diários e sua necessidade de aprender, conectar, comunicar e se deslocar. O sol está encorajando você a se interessar mais pelo mundo ao seu redor. O próximo mês pode ser ocupado. Você pode assumir alguns projetos e ter muitas coisas diferentes para fazer, mas nem sempre com foco ou concentração. Hoje, você está especialmente motivado para fazer mudanças e melhorias positivas. Conexões e conversas inspiram confiança. Você parece capaz de extrair o melhor dos outros hoje. Você está fazendo conexões e seguindo o seu coração. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje é o dia que você poderia estar esperando o Ares. As últimas semanas foram um pouco loucas, para dizer o mínimo. Seu dinheiro importa, sensação de segurança e valores estão no ar. Despesas de última hora podem ter surgido, ou você pode ter problemas financeiros que abalaram seu barco. Você pode até se sentir diferente sobre o que valoriza em sua vida profissional agora. Felizmente, esse período de loucura está terminando hoje, quando Mercúrio finalmente estaciona direto em Touro. Agora direcione. Use este período para limpar qualquer bagunça persistente. É um momento de mudança, foco, planejamento e preparação, Ares, então agora é a hora de se concentrar e pensar em novas ideias para ajudá-lo a administrar suas finanças no futuro próximo. Reserve um tempo hoje para anotar as mudanças que deseja ver e como pode implementá-las. Quanto mais você se concentrar hoje, mais forte e melhor você se sentirá no geral. Você pode se deparar com uma nova ideia que pode trazer muitos potenciais financeiros. Pense bem nisso, Ares, e certifique-se de ler todos os detalhes antes de prosseguir. Recomenda-se buscar o conselho de alguém em quem você confia. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de maio são 8, 35, 27, 19, 2, 13 Amor diário Júpiter é o nosso planeta mais glorioso e magnífico do sistema solar, Ares. Ele leva 12 anos para dar a volta ao Sol, geralmente permanecendo em um signo do zodíaco por cerca de um ano. À medida que ele visita cada canto de sua vida, você sempre experimenta grandes e tremendas bênçãos. Com ele agora dançando em seu signo do zodíaco, ele oferece bênçãos ao mundo abaixo de maneiras específicas. Quando se trata de amor, certamente você estará mais focado no que deseja e deseja, colocando-o acima de todos os outros parceiros. Seja corajoso ao construir sua vida amorosa. Aproveite esta energia porque em breve ele se moverá para novos horizontes nos céus. A configuração astral de hoje encoraja algumas conversas diretas, seguidas de ações diretas. Se você e um ente querido estão tendo problemas para se comunicar sobre um determinado assunto, então este é o momento de fazer algo. Você precisa começar tendo essa conversa, mas não será tão difícil quanto você imagina. Há uma influência harmoniosa ao redor que só avisará quaisquer arestas. A lua está em gêmeos hoje na sua terceira casa. Você tem facilidade em comunicar seus pensamentos e sentimentos em suas parcerias românticas. Você é capaz de ser o mais aberto e transparente possível na maneira como se expressa. Todas essas são perguntas necessárias e relevantes para se fazer. Um dos pilares mais importantes e fundamentais de um relacionamento saudável e bem-sucedido é a comunicação honesta, direta, clara e aberta. Frequentemente, duas pessoas podem estar muito apaixonadas e compatíveis. No entanto, as coisas não funcionam entre elas porque elas simplesmente não estão na mesma página, constantemente se desentendendo devido à falta de abertura. No trabalho Você tem trabalhado aduamente no caminho reto e estreito por muito tempo, mas hoje você será tentado a recorrer à malandragem para realizar uma tarefa. No entanto, este é um risco desnecessário que você estará correndo. As pessoas identificarão o que você está tentando fazer e se ofenderão e você perderá a confiança que construiu ao longo dos anos. Nas próximas quatro semanas, é provável que você sinta uma calmaria em sua energia. Não se pressione demais para realizar algo significativo. Este será mais um mês para você se divertir do que se preocupar com sua carreira ou situação de trabalho. A lua está em gêmeos e em sua terceira casa de comunicações hoje. Quão habilidoso você é em expressar seus pensamentos e ideias de forma clara? Se você sente que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciar de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde Febres e calafrios podem afetá-lo hoje. É melhor tomar as precauções adequadas ao sair, pois você pode pegar um vírus estranho. Este é um problema de saúde menor, mas pode persistir por dias e é provável que o deixe irritado. Você também pode tentar algumas mudanças radicais em sua dieta, mas precisará considerar na prática se será capaz de manter o regime alimentar que está estabelecendo. Se você está querendo engravidar, ou se está querendo engravidar alguém, hoje é um dia altamente provável para que isso aconteça. Em outro nível, pode significar apenas que sua intuição está funcionando em alto nível. Outra maneira de colocar isso é, confie em seu instinto. Todos os itens acima se aplicam ao seu sentimento de que você deve levar a sérios compromissos que assume hoje. Também é um bom dia para passar com as crianças, se as tiver. A lua nova encoraja você a começar de novo e procurar novas oportunidades, ares. Reserve um tempo para refletir sobre seus objetivos e aspirações e defina intenções para o próximo ciclo. Um ritual de lua nova ajudará você a se conectar com a energia do dia. A ametista é uma pedra poderosa para aumentar a intuição e o insight. Segure um pedaço de ametista na mão esquerda enquanto medita para obter clareza e foco. Para o almoço, experimente preparar uma salada verde com abacate, amêndoas e frango grelhado para uma refeição saudável e farta, ares. Família e amigos. É imperativo que você mantenha seus egos de lado se quiser cultivar um relacionamento muito promissor. É muito provável que sua própria visão e ego estreitos causem problemas em sua vida familiar. A intervenção oportuna é essencial se você não quiser que isso se transforme em um conflito de longo prazo. Tente olhar para o assunto em questão de um ponto de vista diferente do seu. As estrelas estão voltando sua atenção para o seu trabalho hoje, então ouça porque, embora isso dificilmente seja o dobro de finados da sua vida amorosa, será um pouco perturbador. A lua nova de hoje em gêmeos pousa em sua terceira casa voltada para o dinheiro, de renda e bens materiais, voltando seu foco para os aspectos mais básicos de sua vida cotidiana. Esta lua está incrivelmente bem alinhada, então você certamente aproveitará qualquer trabalho que aparecer em seu caminho e há uma boa chance de ser exatamente o que você está procurando há algum tempo, mas como eu disse, isso vai distraí-lo de mais prazeres físicos. Os casais provavelmente não terão que se preocupar muito com a falta de satisfação física no momento, mas os solteiros podem passar por um período seco. Não se preocupe, é apenas temporário, então você pode se concentrar no trabalho por enquanto e deixar o prazer para céus mais ensolarados e sensuais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.